Música Nossa, essa música agora veio assim alguém que é a cara Drag Chaka, por favor Música Música Ai, que coisa gostosa, que delícia, Tati Delícia, Tico Eu Bora fazer uma ola, vamos Que na balada tem ola, vai Ola, ola, ola É nessa energia que a gente faz a balada Eu amei você Esses cílios básicos Eu falei que eu tô me sentindo basiquinha perto de você Choveu, já fica embaixo, é um todo, né? Nada disso importa, o importante é você se produzir e ficar assim Porque a Chaka genérica Tati, perfeita Eu amei você pra te contratar pra show Levar essa alegria que vocês estão vendo, colorido Realmente é tão bom viver assim, né? Parece que não tem problema Você sabe que a Chaka, ela dá pilas pra sociedade de alegria Eu falo sempre que eu sou um garçom e tá na minha bandeja Humor, motivação, muita superação e um futuro bem melhor É só pegar e ser feliz Amém! Oba! Telefone 0 operadora 11 99 132 7750 O site é Chaka com C Né? C-K-C-H T-C-H-K-A Ponto com ponto BR Entre em contato, leva pro show, pra sua festa, pro seu evento Isso aqui é só um pouquinho, porque é um show inteiro Fica o programa todo com a gente? Fica o programa inteiro e eu sim Eu quero convidar todo mundo pra entrar no site Que vocês vão ver a agenda Que a Chaka está com um show novo Muita Chaka com você É pra você, pro Brasil inteiro Pra gente colocar muita energia Pra fazer esse mundo ser assim como eu Bem, bem, Chaka Amei você! Obrigada, Tati Parabéns, 10 anos! Olha só, 10 anos, hein? E pra gente festejar esse momento aí, colorido Que você tá chegando uma bailarina É mesmo? Uma das melhores bailarinas do mundo Como é que é isso? Ela dança, você vai ver, vocês vão ver Ela veio Ela veio Quero ver Direto lá do teatro Ó, a campainha já tocou Pode entrar direto do teatro de Marionetes O Edilson Polara vai trazer uma dançarina Que agora eu quero ver Vou sentar pra eu ver Vou sentar, tá bom? Eu vou ver e depois a gente conversa Pode ser? Tá bom, pode ser Pode ser? Ó, combinando com vocês, meninos Adorei Solta o som, vinho No samba Ela me disse que rala No samba eu já vi ela quebrar No samba ela me disse que rala No samba eu já vi ela quebrar No samba ela gostou do rala-rala Viu a boca da garrafa Não aguentou e foi ralar No samba ela gostou do rala-rala Me trocou pela garrafa Não aguentou e foi rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala-rala Sobe mais, sobe devagarinho Sobe mais, sobe mais um pouquinho Sobe mais, sobe devagarinho Ela gostou do rala-rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar Ela gostou do rala-rala, viu a boca da garrafa, não cantou e foi ralar Sim, ela gostou do rala-rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar Ela gostou do rala-rala, viu a boca da garrafa, não cantou e foi ralar Pois é, malandragem, 19 não é 20 Conversa de malandro não faz curva Diz que tem, que o povo vem Isso é companhia do pagode No samba ela me diz que rala No samba eu já vi ela quebrar No samba ela me diz que rala, arrebenta No samba eu já vi ela quebrar No samba ela gostou do ralar Rala, abriu a boca da garrafa Não aguentou e foi ralar No samba ela gostou do rala, rala Me trocou pela garrafa Não aguentou e foi ralar Vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai descendo na boquinha Desce, tem que andar nada É na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Vai saindo da boquinha da garrafa Sai lourinha danadinha É na boca da garrafa Vai subindo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Sobe mais, sobe mais um pouquinho Sobe mais, sobe devagarinho Sobe mais, sobe mais um pouquinho Sobe mais, sobe devagarinho É, ela gostou do rala-rala E no embalo do samba ela só pensa em ralar Ela gostou do rala-rala Viu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar Sim, ela gostou do rala-rala E no embalo do samba ela só pensa em ralar Arrebenta! Ela gostou do rala-rala Viu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar Vai galando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Sobe e desce na boquinha da garrafa Ai, delicioso É na boca da garrafa Tio! Programa Fáculada Ai, como ela dança bem, eu amei Que bom recebê-lo aqui, Dilson Polara Muito obrigado pelo convite Muito bom estar aqui Olha, eu vi você lá na Avenida Paulista Fazendo o seu show, me encantei Porque a gente sente Como se fosse parte mesmo A gente viaja na história Muito lindo Me conta, há quanto tempo você é executando esse trabalho? Trabalho com teatro de marionetes Desde 1996 Eu tenho um espetáculo É o teatro de fios De marionetes Eu apresento em escola, shoppings E aos domingos eu estou na Paulista Porque tem muitos artistas lá Então eu me sinto em casa Realmente, é uma cultura muito boa E com tantos fios Como é que é manusear aí? Dá pra pegar a parte do pezinho A parte que ela desce na garrafa? Gente, show! Olha, essa daqui foi uma das primeiras bonecas Que eu fiz quando comecei a montar o teatro aqui em São Paulo Então já estou com alguns anos de treino Precisa de muito treino Pega minha ficha aí, por favor, Gregor, por gentileza Ela ficou encostada por um tempo Ficou acho que uns Uns oito anos Eu sem usar essa boneca Aí eu resolvi Fazer uma reforma nela esse ano E levei ela para as ruas E arrasou em estar aqui no balado E seu telefone de contato Com certeza quem está lá do outro lado Correndo para anotar Porque vale a pena contratar, né gente? Zero operadora 1146161627 Celular é o 998818642 E redes sociais Quem quer te encontrar teatro de marionetes? É isso? Olha, redes sociais Tem o Anjo das Marionetes Está no Facebook E o meu nome também, né? Como Edilson Polara Tem o Instagram também Edilson Polara Marionetes Daqui a pouco você volta com mais um personagem Continue com a gente Amei, obrigada, viu? Arrasou Legal, né gente? Deixa eu só falar para vocês lá da Laír, né gente? Olha, é uma empresa conceituada Há 76 anos no mercado Fazendo o que é de melhor aí De fornos e fogões elétricos São mais de 25 modelos de fornos Desde os mais básicos aos mais luxuosos Sem contar os fogões com panel em braile Churrasqueiras que não fazem fumaça no seu dia a dia Então não perca tempo não E aproveita que a promoção ainda está em voga, hein? Vita o WhatsApp dizendo que você merece ganhar um forno Que a gente pode ir na sua casa Visitar a sua casa e te entregar um forno ainda, viu? Laír.com.br É o site O telefone está aqui Sempre uma pertinho de você Porque tradição e qualidade fazem toda a diferença, né? E agora aproveitando de parceiro para parceiro Dá uma olhadinha aí também nesse recado da Fotomaga Quanto é importante no nosso dia a dia Quanto é importante na nossa vida Ter um sono de qualidade Dormir bem Acordar com prazer Com disposição Você sabe que o Fotomaga é diferente dos colchões comuns? Porque além do conforto Ele traz postura correta para alinhar a coluna Tirar vício da má postura Cansar Estresse Tensões Dores musculares Lombares Esse modelo de colchão magnético Com vibroterapia É o modelo que mais se vende na fábrica Esse modelo com massagem Na verdade... Maravilhoso Ele tem 21 tipos de massagem Massagem nos pés No quadril No lombar Na cabeça A intensidade da massagem A pessoa escolhe o tipo da massagem Até despertador, Tati Por isso é importante as pessoas Fazerem um contato com a fábrica Marcar uma visitinha Para conhecer o produto E é muito fácil Dá um toquinho na central Não gasta nem telefone Que a ligação é gratuita Olha que barato 0800 762 2000 0800 762 2000 A dia da visita Vai conhecer o produto São 13 modelos à disposição Todos a preço de colchão comum A fábrica não trabalha com revenda Nem com lojista Para que o nosso cliente compre O que há de melhor A preço de colchão comum, Tati E você sabe, Gomes Eu costumo dizer o seguinte Quando a gente anuncia um produto A gente precisa conhecer esse produto Então eu conheço Eu tenho A minha família tem Por isso eu posso dizer para você, gente Você dorme muito melhor De verdade É fato Com certeza 28 anos A Fotomag Leva a qualidade de vida As pessoas Quem compra a Fotomag Fica maravilhado Pelo preço Pela tecnologia Pelo benefício E paga muito barato No cheque No cartão No boleto Planos para aposentado Pensionista A vista com super desconto Simplificando a nossa conversa A Fotomag não perde negócio Ligue agora Vai conhecer o produto Vai conhecer os benefícios Ninguém compra nada no escuro Não O representante vai mostrar O nosso cliente O que há de melhor Numa condição super especial Ligue agora 0800 762 2000 0800 762 2000 E tem o site também, né? Bacana Qual é o site? Fotomag.com.br Gente, vale a pena Não perde tempo não Porque às vezes as pessoas Demoram muito a investir Na sua qualidade Compra Gasta-se muito com besteiras E esquece do que é realmente necessário Que é o seu conforto E você dormir como você merece E como é bom dormir bem, né Gomes? Com certeza Nós temos uma frase Para o nosso ouvinte Realmente marcar bem Quem dorme bem Tem o dia melhor E a Fotomag é a dica, hein? Corre pra lá Delícia, né gente? Pois é Agora é o seguinte A Dayana vai encerrar Esse bloco aqui com mais música Cadê a Dayana? Vamos lá? Vamos pôr esse povo Pra dançar de novo? Daqui a pouco eu quero falar Com umas meninas bonitas Que vai ter um showzaço Com uma culinária peculiar Que vocês vão conhecer Olha, o casarão árabe É isso, né? Casarão árabe é o nome? Correto? Tirei 10, chefe? Daqui a pouco eu vou ir, hein? Vou chegar aí Pra tá cheirando aqui E a gente vai apresentar Porque a gente vai encerrar Esse bloco com ela Dayana Gon, o palco é teu Vem e dá vontade com vontade Vem e dá vontade com vontade Vem e dá vontade com vontade Vem encerrar E você sabe que eu gosto Pra mim acompanhar, pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demora Ira pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ira pra escandalizar, para voltar por cima Não vou parar até te ver Ira pra escandalizar, vai Vem na maldade com vontade Chega em costas, em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto pra se O, 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 o , o, 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 o , o, o, o. Pode envim-me aqui esses meninos lindos? Vem Vem, vem, vem Vem-me-me, eu tiro o cerco em você Olha isso! Deixem que eu faço acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Nem demora Ir pra te dominar Ir a tua cabeça Eu vou continuar te provoando Ir pra escandalizar Para voltar por cima Não vou parar até te ver Vai Vem da maldade que a vontade Chega em casa em mim Hoje eu quero e você só me desculpa Programa Barlada Olha só, pra gente ir pro intervalo E brindar esse momento Solta mais três áudios aí, Binho Por favor Vamos lá Seria o Niu de Taipas Acho que esse aqui é cliente antigo É, esse cliente antigo é boa Telespectador antigo É o rapaz de Barueri Que eu não sei o nome Que eu não lembrei o nome Não deu pra entender o nome Também não deu E os dois áudios aqui do Caio Silva Correto? Manda ver Bora Aqui é o Niu de Taipas Sou seu fã Sou seu fã número um Você é muito gata Parabéns pelo programa E pela produção do seu programa Obrigada, obrigada Niu E fiquem com Deus aí Um beijo a todos Um beijo pra minha esposa E minhas duas filhas Liara E Manu Beijo Obrigada Liara e Manu Fiquem com Deus Você também Sua esposa Obrigada por esse carinho Beijos com barulho Muito bom esse Muito bom esse Programa dessa menina E a Tati é muito gatinha A menina sou eu Graças a Deus que de Barueri Assistindo todo sábado A menina sou eu Obrigada Parabéns pelo programa Muito bom Tá bom, Tati? Tá ótimo Vim assistir tudo, viu? Obrigada Parabéns Muito bacana Daí ele deixou outro áudio Você é show Você é sucesso Somos